E aí, meus amores? Tia tá morrendo de saudade. E aí, vamos começar a nossa atividade de hoje? Nós estávamos aprendendo sobre o que mesmo? Sobre o dia de quem? Do índio. Isso aí, olha aqui, tia trouxe até o índio aqui. Vocês sabiam, que a gente já tá aprendendo durante essa semana, que os índios foram os primeiros moradores aqui do nosso Brasil, né? E o índio, ele vive aonde? Quem se lembra, né? Floresta, né? E quem se lembra o nome da casa do índio? Oca. A oca, ela é feita de palha. Lembra que a tia falou? Ela não tem janela, só tem uma porta, né? Os índios gostam de dormir na rede, né? E eles usam muitas coisas feitas da natureza. E hoje a gente vai conhecer algumas coisas que o índio usa lá onde ele mora. Combinado? Ah! Uma das coisas que o índio gosta de usar, olha aqui, ó, que nós já aprendemos também, é sobre a canoa, né? Às vezes não dá pra ele andar a pé nos rios, né? Então ele usa o que? A canoa. Pra navegar nos rios. A gente até aprendeu a cantar a musiquinha. Outra coisa que o índio usa muito pra caçar, olha aqui, ó, hum, é uma aqui, ó, uma machadinha, né? Às vezes ele vai caçar alimento, algum animal pra eles comerem. Eles usam o que? A machadinha pra cortar uma madeira também. Mas ele também usa outro tipo de... Olha aqui, ó, outro tipo de arma especial pra caçar, olha. Isso é um arco e uma flecha. Às vezes ele quer caçar algo que tá longe, ele pega o arco e a flecha, ó, pum, pra pescar também. E olha aqui também, uma lança. Ele pega a lança assim, ó, pra caçar e, ó, vai olhando, olhando, joga a lança e consegue pegar, porque o índio é muito esperto. Nós também aprendemos que o índio usa o que? Um coca. Olha aqui o da tia. Ele usa o coca feito de pena. Muitas coisas que o índio usa e a maioria, na verdade, ele tira da natureza. Ah, mas o índio também, ele gosta de fazer algumas coisas bem legais. Olha aqui, ó, isso é um pote, um jarro feito de barro. Ele pega o barro lá na beiradinha do rio, vai amassando, amassando, até, olha, o pote ficar pronto e depois ele pinta. Olha como que ficou bonito esse pote. Aí dá pra colocar água, dá pra colocar alimento, dá pra colocar muita coisa no pote. O índio também, ele gosta de festa, gosta de cantar, você também gosta, né? Olha aqui, o que é isso aqui, vocês sabem? Um tambor. Ele usa, olha aqui, ó, algumas peles de animais pra fazer o tambor. E ali ele toca o tambor, canta. E ele usa também, sabe o quê? Ah, olha aqui, ó. Um chocalho. Olha o chocalho que o índio gosta de usar. Dentro dele tem um monte de sementinha, que quando ele sacode, faz barulho. Isso aí. E sabe o quê que o índio gosta de brincar? O quê que vocês gostam de brincar? Tem colega que gosta de brincar de carrinho, tem colega que gosta de brincar de boneca. Olha o quê que o índio sabe brincar. Quem sabe o nome desse brinquedo? Hum? Peteca. Isso aí, a peteca. Os índios gostam de brincar de peteca. A peteca, olha aqui, ela é feita de pena, bastante pena colorida. Eles usam tudo o que eles fazem lá na tribo deles, eles usam bastante coisa da natureza. Mas eles também, eles cuidam da natureza. Então, nós devemos o quê? Preservar a natureza, não é assim? Então, olha aqui, ó. Atividade de hoje. Vocês vão procurar na atividade de hoje objetos que o índio usa lá na tribo dele. A tia mostrou alguns, então presta atenção e quero ver quem vai conseguir. Combinado? Dá tchauzinho pro índio!